E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, eu faço um passo maior que a perna? Minha rima é mais moderna, a sua é atual. Sabe por que eu dou um passo maior que a perna? Porque eu rimando em Mara, eu tô um lista profissional. Na humildade, você falou que ganhou dele no colisão, manda ele espalhar minha passagem, eu mostro que é rima de verdade. Calma, você falou que tá correndo igualzinho o medalhista profissional? Eu tô no coach, sou tipo o Zenbolt, começo perdendo, mas sempre venço no final. Pra você é máximo respeito, você é um dos melhores de São Paulo, você foi eleito, mas hoje a medalha de ouro tá no meu peito. A resposta tá tão bem, e é por isso que você tá de proquerizia, você é tipo o Zenbolt, você tropeça quando você tá acabando, sou tua aposentadoria. Essa rima é falsificada igual a Decathlon, e é por isso que é que você vai perder? Maratona, ciclismo, juta triatlon, são três formas diferentes pra ouvir te vencer. Pra eu vir te vencer? Aí amigo, deixa eu te falar, seu Titanic agora tá prestes a afundar, nessa modalidade você ainda precisa remar. Aê, mano, você tá ligado que agora eu te mando pra casa, vá na Decathlon comprar os equipamentos, porque eu sou o Zenbolt, nunca me esqueço da Varsia. Demorou, você falou de Titanic, mas você nem encaixou no beat, isso é o que aparenta? Na verdade você quer o Titanic, porque fica meu navio toda vez que você me enfrenta. Como levou o pé da letra, o conhecimento te oprime, eu acho que você não é meu navio, você é o barcos do Palmeiras que afundava seu time. Nossa, se enterrou, se enterrou. Ah, eles ouviram eu te matando a sangue frio, pelo contrário, eu não encerrei a minha espada. Antigamente eu ficava vendo avios, mas hoje eu sou o tipo de onga, chego longe de jangada. Pelo contrário, eu acho que depois de hoje você tá louco, aí você tá parecendo até um náufago, tomou tanta porrada que tá falando com o Coco. Eu tava falando com o Coco, agora eu falo com o Coco, porque cê falou mar, eu vou te acalmar. Hoje é o mar morto, mas que você pisou, tipo o mar morto, essa que é a batida, cê tem papo torto. A minha criativa, você mete o louco, tem uma incentiva, dentro do mar morto, eu sou uma água-vinda. Ele falou pra mim que tem mais uma, tranquilidade, toma, chega no final. Ele incentiva, falou que é água-viva, então eu sou Bob Esponja, te caço no meu quintal. Pelo contrário, agora essa é minha viagem. Aí família, essa é mais uma água-viva, aluvirzolololamoluscom, aumenta a minha contagem. Sou o Bob Esponja, eu sou o Bob Bunny Queenst, porque é a manobra, então paro para refletir. O Bob Esponja com hambúrguer de Siri, mas não tem a fórmula secreta de um MC. Heleve que eu tenho conteúdo, eu sei que cê é do Rio de Janeiro. Só que nessa batida eu já fui com tudo, cê tomou Siri, cascudo e fui pro Rio de Janeiro. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Solo HD Então bora lá continuar com o vídeo Vem da direção, vamo ver o que que vai acontecer Agora não tem ninguém pra chamar de comédia, o que que você vai dizer? Eu vou dizer que você foi enganado, parabéns Prado, você é advogado do diabo É o brabo da norte, o brabo da sul Foi fechar com errado, ele não veio pra falar, tomou no cu O que que tomou? Fala aí, ei parceiro, isso daqui é uma batalha de free Tá metendo louco? Não é questão de pular na bala Se a batalha é pessoal, vai lá fora e fala com o cara Lá fora eu não falo com ele, porque aqui dentro é que nós se comunica Lá fora ele não fala comigo, porque ele acha que ele é o Zika E sabe o que acontece na hora que eu entro? Ele fala que tá certo, mas não vem se eu não me provar os argumentos Mas você fez igual e tá fazendo pra se aparecer Esperou a câmera ligar pra tentar se crescer Aê parceiro, não precisa disso pra se aparecer Conversa, porque o cara é sujeito que nem você Aê, já conversaria porque ela se trombolhou outros dias E mano, não vou ficar explicando pra você o que eu nem devia Só que sabe o que é engraçado? É você não entender Que ele falou que eu não me conheci e vem me jogando na cara, rima clichê Não vai ficar se explicando? Como assim? Você tá correndo? Se desde o primeiro round é isso que você tá fazendo? Aê, eu não entendo Você se engasobou A avenida é longa e teu retorno já passou Aê! A avenida é longa, tio, mas eu não passei do retorno, tá ligado? Simplesmente meu sentido é pro outro lado E você achando que é o cara que tá todo certo Cusão, se ele fosse tão assim, você não tinha que estar sendo correto Ah, demorou Aê, brigado mano, que se não é muito viver isso Brigado, brigado Guri, brigado J, brigado Nel Aê, 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 aê Então chama no rádio, bate no iPhone Eu sou moleque que você não sabe quem é Só que na verdade mano, a velha desse mic vai apresentar a minha fé Quando eu falei de Nel se achou ruim Demorou mano, então passamos assim Já que eu parei de gritar por Deus, agora eu vou fazer ele gritar pra mim Mas pra que que Deus vai precisar gritar rima burra Deus é de presente, ele pretende, ele tá dentro da orelha Ele não grita, ele sussurra Bota você de presente Aê, 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 aê E agora foca aqui, não olha pra lá Por isso mano, a minha ideia é sempre aberta Você quer responder o ataque para o Nel E você não vai ver nenhum soco de onde vem que te acerta Só que agora aqui você vai perder a pá Olha o pra aqui, olha o pra lá Porque Deus tá em todo lugar Deus tá no céu, só que ele também fala aqui pelo homem Deus não sussurra aqui no seu ouvido Ele rima pelo meu microfone Depende, depende Calma lá, não se agita Até porque Deus não tem que chamar atenção É o diabo quem grita Então repensa, você não pensa Por isso agora, vou com o vento Com o sentimento Olho pra lá e pra lá Perdeu porque esquece de olhar para dentro É, só que eu faço meu trabalho Calma que agora é meu mano Mando a rima e não atrapalho Se o devono é vampiro Pode avisar que é o colar de alho Só que na verdade a voz do povo é a voz de Deus E fala pra caralho Você tem certeza? E aí, e aí? Esse argumento eu não concordo Por isso você comprometeu Igual a voz do povo que era a voz que tinha o dedo Que botava 17 e em geral que se fudeu Calma, esse não era o meu argumento Se você pensou nessa fita você perdeu A voz do povo é a voz de Deus? É o mesmo que você falar que a voz de Hitler era a voz do judeu A voz do povo é a voz de Deus Agora eu vou te explicar Por isso, mano, eu sou do povo Pode avisar que eu também vim de lá Assim como o Bolsonaro te mata, mano Também teme matar Só que olha no meu peito e na cima E vai ver gritando proxá Pode ser, pode ser, pode ser Pode ser, pode ser, pode ser Mas se é Oxalá não é o povo Por isso que você tem que rima a verdade Você tá falando que o povo é uma vida Que você consola com sua fada é divindade Só que não é por isso deixar eu explicar Por que que eu vou te matar Quando você ora, você pede para Oxalá Quando o guri te bate, garrando que Inxalá Ei, Prado Sei que no final de tudo você constou aqui, mano Aqui na roda Também sei da sua caminhada Que você tá há muito tempo Também sei que cê é foda Só que no final de tudo, meu mano Tô fazendo isso daqui pra abrir minha mente Eu sei que você é foda e eu te respeito Por isso cê respeita, também casa lá à sua frente Tô querendo fazer rima, mano Aqui na disciplina Por isso que eu fiz aqui com respeito Pois toda vez, meu mano, eu fiz isso Mas o verdadeiro só querendo abrir o peito Eu posso tá nervosa, mano, versiprosa Só que no final de tudo a rima é oreca Eu escrevi letra desde pequena Então fazer rima é igual andar de bicicleta Meu filho, sem problema, cê sabe que eu Travo e destravo na rima Só que no final de tudo é só respiração Manter a calma tem uma disciplina Só que você não entende Que na batida você que suspira Toma cuidado, a Levins que respira E se ela respira, ela não é a mira Então respira, que o Prado é um tiro de bazuca Porque no versiprosa cê falou que tá nervosa Mas eu tô mais calmo do que nunca Então eu vou mostrar como que vai ficar Cê tá ligado, minha parceira aqui Eu sigo te mostrando Falou que eu tô de uma cota Eu já tô chegando agora Mas eu já cheguei agora abalando E foi fazendo o que eu tinha que pisar E foi fazendo o que eu tinha que fazer E foi falando o que eu tinha que falar E foi batendo em quem eu tinha que bater E foi apanhando o que eu tinha que apanhar E foi fazendo quando eu tive que fazer E quando o Zé Fovinho veio criticar Eu levantei a mão e mandei se foder Tá ligado que nós seguimos locomovendo Que o povo até veio no fatality Eu vi que o tempo tava passando Eu tava perdendo Mas aí eu nem preciso rimar mais Cê tá ligado que eu sou da Zona Norte Até porque o nocaute cê já tomou E só que depois do nocaute o juiz disse que não pode Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou até um top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Rima Sou o HDK